Brooklyn, 1985. Quando eu era criança, os outros sofraçavam com a minha cara. Ei! Calado! Meu casaco! Calado! Tu fede, meu irmão! Ei, filha da puta! Como é que é? A junta! A junta isso daí, irmão! A junta agora, senão eu vou te subsistar! Rápido! Beleza! O que eu ia fazer agora, hein? Marrom bombom! E aí, cara? O que tu quer? Eu vou ser bonito, tá entendendo aí? A parada? Você quer espetor? Não é espetor não, cara? Negócio... Eu tô criando, assalto onde vocês estão aqui. Câmbio, câmbio! Ai, peguei ele, peguei ele! Ai, não peguei ele! Parado, parado, parado! Parado, policia! Põe na cabeça! Tá fumando maconha, compadre? Maconha! Ai, ai! Vem cá, gordão! Ei, eu vou ser maconheiro, pra você me prender, né? Ah, eu tava sério aqui. O que tu quer? O mesmo filme, é, Cris? É, o que tu quer? Oh, vem pra ver, vem! Eu vou te machar meu estilo, Kung Fruta, minha mulher! Ai, eu vou te machar meu estilo, Kung Fruta, minha mulher! Parado! Parado! Eu vou te machar meu estilo! Ai, eu vou te machar meu estilo. Ai, Beto! Para com isso! Vou parar! Quer mandar a minha? Cadê? Tô lavado! Raaaaa! Vem pra tu, vem, vem! Vai! Oi, Drew! Que voz é essa, menina? Oi, Drew! Oi, Drew! Oi, Drew! Eu não estou sentado, Tônia! Ei, parado! Dá o cu! Ei! Não joga o chiclete no chão! Ai, Beto! Ei, para de brigar! Cala daí, Beto! Eu vou suspender os dois! Ai, Beto! Ai, Beto! Ai, porra! Alta! Entra aí, chupachula! Sai daqui, Beto! Sai daqui, Beto! Sai daqui, Beto! Drag! 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 O que aconteceu? O que aconteceu? Você tá todo suado aí? Passando punheta no armário? Não, mano! O cara me prenderam aqui, hein, porra! O que aí? O que que tem? Você respeitou, mano! Tem moral, mano! Os caras não mandam em tu, não! O que que tu tem que mandar neles? Não dá isso aqui! O que é esse aí? É meu, mano! Quer ver uma coisa? Eu vou te ensinar como é que você respeitou! Igual do Bully! O cara do Bully! Já jogou, já? Quer jogar lá do Muninho Carecão? Jogo de Viado! Por quê? Eu não gosto de... Me chamo de Viado! Puta! O quê? Eu quero comer vocês! Duas horas! Hã? O que foi? Eu falei direito? Duas horas aqui da tarde! Qual é essa? Como é isso aí, cara? Eu não sei! Eu te ensinei! Vai todo lugar cego, é! O que é isso aqui? Não! Dá sua boca! Beleza!